A esquerda brasileira não tem força para fazer uma revolução. O que seria uma revolução social no Brasil? A revolução no Brasil seria a reforma tributária, a mudança do sistema financeiro, porque a reforma tributária daria condições com a redução, porque hoje a classe trabalhadora é expropriada pelo juro, porque ele paga 50% quando compra bens de consumo durados, e é expropriada pelo imposto, porque ela paga imposto e o 1% que tem 25% da rede do país e os 10% que tem a metade, não paga imposto. Paga, mas proporcionalmente paga três vezes menos que a classe trabalhadora. Então a esquerda tem que mudar isso, e a esquerda precisa mudar a democracia do país. Então, porque você fala, a esquerda tem que tomar o poder e fazer uma revolução socialista, mas isso não está na ordem do dia. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário, para usar a linguagem nossa de esquerda, e pior, é de extrema direita, conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização, como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? As grandes corporações mundial, a rede globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. É esse. Que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país, ou desempregada, ou sem esperança no Estado e no futuro, ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, ele ganhou da classe operária que era branca industrial.